Alô, não sei quem é que está me ligar, aqui chimoio, ainda não acordei, logo logo está me ligar para a vaga, essa manhã que vaga, vaga de galinha de frango, ou vaga de cabrito, não acordei, ontem à noite eu tinha show, não acordei ainda, mano, você subiu de furo, é furo de água, é de o quê? É ouvir lá, mano, para que você me junte, estudarmos juntos, cada pessoa tem sorte, você não vê, é minha vez, chegou o meu tempo, agora é minha vez, a milha e noelha, em 2005 o resto é muito, tomei banho num rio de muitos pratos, agora é minha vez, você pode ouvir o quê? Agora é minha vez, repito novamente, é aquela coisa que se fala, uma mão lava a outra, não tenho vaga, mano, não tenho vaga, vaga de galinha, ou vaga de cabrito, essa vaga que está me pedindo logo de manhã, não tenho vaga, mano, crescemos juntos, estudamos juntos, agora quando eu cantava, você me dava nome de frente, agora já venci, é minha vez, mano, estou chamoio, para apresentar cenas boas, você já sabe, é minha vez, mano, jovem de ouro, aí chegou o meu tempo, não há como, é minha vez, vamos falar, mano, até outra hora, é o quê? Ok? Ok? Fecha a televisão.